O quintal do sítio do Seu Francisco está servindo como laboratório para um projeto de criação de peixe estilápia e panga em tanque suspenso. Tudo começou quando o Seu Francisco viu um vídeo no YouTube. Eu fui atrás de ver no YouTube e vi, mas lá não é igual isso aqui. Então aqui tem um rapaz, é uma ideia, era do que eu queria, entendeu? Aí como eu não tinha o financeiro e eu já tinha aquela caixa, comecei com ela. Daí eu fui atrás de outras comunidades, então eu parti para esse fim de fazer esse tanque. Seu Francisco trabalhou a vida toda como mecânico. A ideia deu tão certo que ele resolveu abandonar o ofício, largou tudo para viver do campo. No ano de 2004 eu vim para cá, eu já plantava nesse terreno. Eu fui plantando, plantando, até que da pandemia para cá eu parei, foi de vez mesmo. Mas antes de tivesse largado há mais tempo, viu? Porque eu acho que quando a gente produz, até a gente, o nosso corpo melhora. Porque você está com a mente empenhada em coisas que... É gratificante você jogar uma tarrafa, uma rede e você ver a quantidade de peixe que vem. Entendeu? Para mim é o máximo. O projeto do Seu Francisco tem base no povoado Serra do Gavião, a 20 quilômetros de Teresina. Tudo acontece em um tanque de 22 mil litros e três caixas d'água de 3,5 litros. No tanque maior cabem até mil peixes. Cada peixe é retirado da água com 800 gramas após seis meses de confinamento. Peixes que vão ser vendidos na Semana Santa do ano que vem. Contando do próximo mês, há seis meses que eu vou poder tirar esse peixe no tamanho, se tudo correr bem dentro do parâmetro, é em torno de 800 gramas. O trabalho é só fazer a estrutura, porque a minha estrutura não saiu barato, entendeu? Mas fora isso... Você botou ração no tempo certo e oxigênio, você não escuta um barulho, você não escuta nada, não sai de dentro do seu local, pronto. Para mim foi a melhor criação que eu já pude criar, já criei por galinha, já criei de tudo aqui. Entendeu? Animais pequenos. E o melhor para mim foi o peixe. E o melhor para mim foi a melhor para mim foi o que eu já pude ganhar. Não, 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 não. E o melhor para mim, foi o que eu já pude criar.